No Rio de Janeiro, Monique Medeiros, acusada de matar o próprio filho, Henri Borel, voltou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação. Pois é, Rafaela Cascardo, é até sensível, assim, digamos, dar esse tipo de notícia e compreender como é que está esse cenário, né? De que maneira, exatamente, ela voltou a trabalhar, a ter uma rotina e depois de tudo o que aconteceu. Nos explique, por favor, esse contexto, Rafaela. Claro, Elisa, é o seguinte, a Monique Medeiros chegou a ser presa, mas foi solta, responde em liberdade, então, após uma decisão monocromática do relator do caso, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha. E aí, o que a Secretaria Municipal de Educação explicou para a nossa equipe que entrou em contato? Foi o seguinte, que a orientação jurídica recebida pela Secretaria de Educação foi de que, como a Monique foi solta pelo STJ e ainda não houve condenação, não há como ela, concursada, ser afastada, então, e ter a remuneração suspensa. Por isso, a Secretaria Municipal de Educação reintegrou essa servidora, a Monique Medeiros, ao seu quadro de funcionários, então, e agora ela está exercendo função administrativa no almoxarifado da Secretaria. Para a gente relembrar, ela é acusada, junto com o então namorado dela, o ex-vereador Jairinho, médico aqui no Rio de Janeiro, pelo assassinato do filho de Monique Medeiros, o menino Henri Borel, de quatro anos de idade, no dia 8 de março de 2021. O menino morreu depois que foi levado desacordado para o hospital, ele foi levado pelos dois, por Monique e por Jairinho. Eles teriam dito que o menino tinha caído da cama e batido a cabeça, mas as investigações apontam que Jairinho teria agredido o menino Henri Borel. Bom, os dois negam essa versão e afirmam que ele caiu da cama, versão já, então, contestada pelas investigações da polícia e pela denúncia do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Monique, então, responde em liberdade, Elisa, pelos crimes de homicídio e omissão. Já sobre Jairinho, a defesa dele tentou recentemente um habeas corpus para que ele fosse solto também e para que ele respondesse em liberdade, assim como Monique está fazendo, mas a justiça negou. Então, ele continua preso e responde por homicídio triplamente qualificado com o emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Em novembro, a justiça determinou que os dois vão passar por júri popular, mas a data ainda não foi marcada. Nossa equipe pediu para a Secretaria de Educação mais detalhes sobre essa reintegração de Monique ao quadro de funcionários e também buscou a defesa de Monique Medeiros. A gente aguarda também um posicionamento para ter mais informações sobre isso. Elisa. Obrigada, Rafaela Cascardo, ao vivo do Rio de Janeiro.